Salve galerinha do YouTube mais um videozinho aqui agora um vídeo diferente não vou trazer nenhum joguinho mas por demanda aí algumas pessoas me perguntaram e eu vou mostrar como eu fiz a intro desse vídeo que você está assistindo aí agora beleza é muito simples rapidinho você pode fazer aí no seu próprio celular tranquilo baixo você vai entrar aqui no Google Play já tá aberto aqui ó você vai aqui no Google Play vai baixar este aplicativo que é o animoto videomaker né um aplicativo bastante legal e já vou abrir aqui aliás ele já está aberto vamos lá é aqui galera eu tava fazendo aqui um uns testes né você vai entrar aqui por exemplo isso aqui é a primeira tela dele esse aqui é o teste que que eu fiz que é que na verdade foi bem o teste né já está ativo aí vocês viram essa intro no início do vídeo e então vou ensinar vocês a fazer uma nova por exemplo aqui na em cima vai ter o Play dentro de um quadradinho né um triângulozinho dentro do quadrado clica nele que tem algumas informações que você vai ter que seguir né primeiro vamos é aqui clica na caneta change style e aqui você vai escolher estilo já pré-definidos já pré-feitos né do próprio aplicativo por exemplo dependendo do seu seu conteúdo se você é um conteúdo que fala sobre sei lá plantas aí tá vendo tem aqui ó a rosa é um aplicativo mais para parte estudantil para adolescente criança enfim você é um vídeo né eu tô falando aplicativo mas não mas se é um vídeo aí que sei lá vai do seu gosto vai da sua necessidade tem vários tipos aqui né como vocês podem ver tem tipo tipo para caramba vamos escolher aqui qualquer um né para vocês entenderem você pode por exemplo clicar nele seleciona direto ou para você se você não conhece os estilos né você pode clicar aqui no Play no próprio o próprio selecionado ó 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 então vamos lá vamos selecionar ele aqui já adicionei aqui o estilo né agora eu vou adicionar uma música o próprio aplicativo já te dá várias músicas nessa parte aqui são as músicas que você pode ter no seu 그런데 eu não aconselho por causa de direitos autorais que o youtube верхú se você principalmente monetizou os seus vídeos você vai ter problemas, porque ele não vai ser monetizado justamente por causa desse arquivo que tem direitos autorais. Essas aqui nenhuma tem direitos autorais, que é do próprio aplicativo, tem a questão de gêneros também, é muito grande a variedade e você pode escolher, por exemplo, eu estou aqui em popular, certo? Só que, por exemplo, você pode escolher um hip hop, vamos lá, aqui eles te dão a opção de vocês ouvir o hip hop, para ver se combina com o vídeo, escuta outro, escolheu o som, tranquilo, clicou lá, selecionou o som, você vai agora adicionar fotos e vídeos, tá? Vou pegar uma foto aqui qualquer, vou pegar a foto da minha intro aqui, já quero agradecer um brother aí que fez essa intro para mim, a descrição do canal dele vai estar aí no link, o link, na verdade, na descrição desse vídeo, beleza? Quero agradecer ele aqui de antemão. Beleza, vamos adicionar outras fotos aqui, foto do Slenderman, desse palhaço maluco, do Agario. Lembrando, galera, olha só, cada foto que você coloca, dependendo da quantidade de fotos que você escolher, a introdução vai ficar mais longa, né? Então, assim, aconselho a fazer uma introdução aí de uns 15 a 20 segundos, para ficar um negócio bacana, então, você adiciona aí umas 5 fotos, por exemplo, já vai estar aqui como se fosse naquele time shift, que se não me engano aqui fala, ele vai carregar todas as fotos aqui, beleza? Carregou todas as fotos, você pode vir aqui na canetinha de novo, adicionar texto, aqui eu coloco normalmente o nome do meu canal, né? Colocar aqui, fazendo um teste, seu canal, e no subtítulo, é o... Vou colocar aqui, por exemplo, YouTube. Beleza, certo? Dá o down aqui. Aqui você pode movimentar, galera, por exemplo, Você pode querer que o seu nome, o seu canal esteja, por exemplo, antes do seu... Da sua logo, por exemplo, né? Então, assim, galera, você pode escolher para ele aparecer primeiro, também, vai do seu gosto. Eu, particularmente, gosto que ele seja aqui, por exemplo, como eu coloquei uma logo aqui, deixei ele para aparecer por último, beleza? Aí, o que que acontece? Depois de adicionar tudo, ter tudo o que você tem que adicionar aqui, você vai dar em um preview, né? Você vai vir aqui lá no Play, ele vai preparar o vídeo, né? Naquele estilo que você escolheu, com a música que você escolheu, as fotos, os vídeos e o título, né? E vai dar um preview para você, para ver se você aprova, beleza? Olha só que bacana. Vamos ver como é que ficou. Demora um pouquinho, tá, galera? Olha só, esse vídeo ficou muito longo, né? Ficou essa introdução, ficou com 30 segundos. Mas, se você quiser, por exemplo, tirar alguma foto, você pode tirar. Eu vou tirar aqui o meu, minha logo, né? Vou excluir ela daqui, tá? Tem que clicar nela e clicar aqui na lixeirinha. Pronto, tirei. Aí, vocês vão ver que o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, em vez de 30 segundos, ele deve ficar em uns 27, 26 segundos, talvez. E aqui, quando você tiver, se você tiver um editor de vídeo, no seu celular, você pode cortar esse logo da Animoto, entendeu? Eu, como eu fiz, né? Tanto é que no vídeo não aparece aí, que você pode ver na introdução que não aparece esse nome Animoto. Beleza, galera? Agora, olha só. Depois que você fez o vídeo, clicou aqui na parte de Play, ele vai produzir o seu vídeo, certo? Pronto. Aí, o vídeo já está salvo. Porém, por exemplo, você tem que... Só que você não consegue colocar ele no seu editor de vídeo, do jeito que está aqui. Primeiro que ele não aparece nem na sua galeria. Então, você tem que baixar ele como MP4, né? Baixando ele como MP4, você vem aqui, você dá um clique em cima, Share, tá vendo? Inshare, você vem aqui, copiar para a área de transferência. Ele vai como se tivesse copiado um URL, tá ok? Com essa URL, eu vou deixar na descrição aí a URL que eu utilizo aqui, que eu vi de outras pessoas que fizeram, tá? É um URL que você coloca diretamente no campo de URL do seu navegador e ele já baixa automaticamente. Vou te mostrar aqui tudo certinho, olha só. Sai daqui, eu entro normalmente no Google Chrome, tá? Com o Google Chrome aberto, eu tenho já a URL salva. Aqui eu vou... Últimas cópias. Tá vendo, galera? Esta URL. Tá vendo este campo que está cheio de asterisco aqui? Você vai selecionar estes asterisco, todos eles. Vamos lá, bicho. Isso. Volta aqui. Selecionou todos eles? Você vai vir em Últimas cópias. Você vai colocar... Você vai colocar... Esse aqui tá... Check out this video in made white animator. Eu acho que é assim que fala. Você não vai colocar só isto, tá? Você vai selecionar só aqui, por exemplo. Selecionar daqui e até depois da barrinha do Play. Você vai copiar. Eu vou apagar tudo para vocês entenderem o que eu fiz. Beleza? Olha só. Você vai colar aqui a URL que eu vou deixar na descrição, que é esta aqui. Vai selecionar os asteriscos e vai colar aquela parte que você tirou, né? Copiou do share quando você pegou no vídeo lá e colocou na área de transferência. Que é esta aqui. Quando você der o ir aqui embaixo, por exemplo, no teclado. Você vai ver que ele vai baixar sozinho o vídeo, tá? Olha só. Fazendo download já. Olha. Terminou a gravação. O upload. O upload não. O download, né? E você pode ver lá na... Na sua parte da galeria que ele vai instalar, tá? Curte. Vai estar lá em download. Tá vendo aqui, ó. Beleza, galerinha? Galerinha, eu vou ficar por aqui, né? Segue aí as nossas redes sociais. Que é Marcos Lenilson, youtuber. Pode ir lá nessa página. Dá uma curtida lá. Também no Twitter. Vai estar tudo na descrição. Também o Snapchat, que é Marcos Lenilson 1. Google+, e o Instagram. Arrocha lá. Curta aí esse vídeo se você gostou. É um jeito de você avaliar o vídeo, né? E pra gente ver o que pode estar melhorando. Também, galera, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. E eu quero agradecer aí o cara que fez a nossa arte. Beleza? Que já está no canal. Vocês podem entrar no canal que vocês vão ver. Enfim. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. Para ter aí acesso a todos os nossos uploads aí. Para vocês verem os nossos vídeos. Beleza, galera? Se gostou, dê um joinha. E nos vemos até mais. Falura. Tchau, tchau.